eu achei super legal galera é um novo canal que eu tô fazendo aqui só tem quatro dias só tem dois vídeos só tenho sete inscritos ok é um canal assim de variedades né eu vou postar o que eu acho legal aí compartilhar com vocês programas de computador alguns sites legais tal né enfim outras coisas também fora disso né nada sobre ganhos tá dicas eletrônica que eu mexo com vídeo eletrônica também né vamos ver se sai algum vídeo sobre isso algumas invenções aí até receita de bolo eu vou pôr se for o caso ok então conta com vocês aí para quem quiser é claro né entra aqui no meu canal né dá um inscrito aí né participa do desse novo canal beleza para me ajudar aí beleza galera então vamos lá para o vídeo E aí galera beleza tô aqui com mais um vídeo da Honey Game mas dessa vez trazendo uma dica bem legal a dica é sobre ganhar mais né mas no Honey Game como a gente consegue produzir mais tráfego né para o Honey Game também pagar melhor para a gente beleza alguns vídeos atrás eu fiz muito eu mostrei uma estratégia que não foi muito muito legal não foi satisfatória né de que a gente coloca um monte de link aí né o navegador vai vai rodando vários link é através de um de um gravador de mouse né ele vai clicando sozinho né você deixa o computador sozinho trabalhando e isso iria gerar tráfego mas não foi legal não deu muito certo não pelas medidas que eu fiz não funcionou bem ok também tem uma extensão que faz isso mas também não deu certo não gostei não mesmo porque a extensão ou até o lista de link uma hora ela vai se repetir não vai mais gerar tráfego eu acho que não tráfego repetido não vale ok então qual vai ser a estratégia de agora bom como é que o Honey Game funciona e outras plataformas é de coleta de dados funciona é você navegar na internet né quanto mais você navega quanto mais coisa você fizer conectado mais tráfego você gera então você pode navegar no YouTube Twitter Facebook e tudo isso vai ajudar né também ajuda se você fizer download né download software games na música o que você quiser né assistir um filme na internet você que se você tem uma assinatura aí nessas TVs né pagas aí né você também consegue gerar mais tráfego ok então mas e agora como é que né outro mais outras dicas aqui eu fiz umas medidas aqui aqui ó nos últimos dias né esse dia aqui foi dia 4 de setembro eu ganhei um né de uma subida legal aqui ó né 56 e 7 eu não 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 pratiquei a minha estratégia ok e hoje eu voltei a usar para garantir que funciona né então pode ver que ela tá bem maior aqui né essa última aqui eu não sei que foi não deve ser um download grande que eu fiz então então pode ver aqui que tem esses três dias anteriores não deu muita coisa com muita coisa né foi um pouquinho melhor que outros dias mas não foi o suficiente né e aqui ó se eu não atualizada para ver se carregou mais alguma coisa Ah né tá aqui ó ó tô com 166.23 né pontos aqui do randegain ok se eu for aqui ver os da a jump task também tem um ganho legal a jump task ela tá subindo tá tô aqui na jump task tá subindo ó de do dia 2 ao dia oito né hoje dia 8 já galera aqui tá dia 8 né então do dia 2 a dia 8 ela subiu de 35 a 2 75 a 2 75 ok dólares ela subiu 40 centavos nesses dias beleza legal né então ela tá valorizando então a gente tem que correr para ganhar muita moeda aqui né e a gente ganhando mais aqui vai aumentar o nosso saldo aqui eu já tô com um 21 deixa atualizar para ver se aumentou alguma coisinha continua com 21 sem problema beleza porque só que esse valor aqui vai variar né também aqui né se caiu um pouquinho já só me um centavo sobe né então o que vale para gente aumentar esse valor aqui um jump task tá valendo 2 75 mais ou menos ok dólar beleza então então se a gente melhorar os ganhos ganhos na rana ninguém a gente vai consequentemente melhorar os ganhos na jump task ok eu já fiz vídeo tudo isso né galera para quem tá chegando agora dá uma olhada no meu canal aí tem vídeo sobre tudo isso bom então vamos para a estratégia a primeira estratégia galera que eu já testei e comprovei é usar o navegador criptotab ok eu já usei esse criptotab faz uns dois ou três anos né eu consegui sacar deles em bitcoin né e mas era muito lento né naquela época era muito ruim né eu não gostei muito dele demorava muito para ganhar alguma coisa parece que hoje tá um pouquinho melhor ok então eu estou aqui na minha tela principal aqui ó nesse laranjinha aqui vou clicar aqui ele vai mostrar que eu tô numa aqui para mineração aqui ó né com 600 com mais de 600 rest aqui no meu computador a opção que ele me dá são três níveis um aqui um pouquinho mais para cá e um até o final eu não vou aumentar aqui porque o criptotab é um minerador e ele usa a nossa cpu para minerar ok é aqui é o mínimo que pode ele vai ficar sossegado não vai gastar tanto não vai consumir muita cpu ok mas se você aumentar muito ele vai consumir mais cpu dependendo dependendo do seu computador também se o seu computador aguentar você pode pôr no máximo ok esse computador aqui é um é um e 5 quarta geração ok tem oito giga de memória beleza e ele vai usar a cpu não usa gpu beleza gpu para quem não sabe placa de vídeo então além de e a mineração você vai ganhando aqui ó onde de quais seria um aqui né e esses zeros aqui são os centavos né são os fracionais né então são um dois três quatro cinco seis sete oito né casa desse mais aqui né e o resto é muito pouco né normalmente a gente não usa essas daqui então o o que que a gente entende por aqui aqui eu tô ganhando oitocentos e oitenta e dois satoshi de bitcoin ok se vocês quiserem fazer o cálculo aí entra na corinjaca e ver quanto que vale isso tá o mínimo de saque dessa plataforma aqui é mil satoshi então falta aqui ó 120 mais ou menos né satoshi para eu conseguir tirar um bitcoin então a gente já ganha né usando o navegador ganha em satoshi de bitcoin né ganha com mineração tá eu tô usando o modo bem passivo aqui tá não vou forçar no computador para não para poder fazer outras coisas também ok e como eu tô gravando o vídeo pior ainda se aumentar a para demonstração e se você não quiser usar quando você você quiser usar de vez em quando você só vem desliga ele para cá ele vai parar a mineração para você fazer outras coisas enquanto tiver minerando você também pode usar o navegador normal como para você fazer as coisas internet normal youtube facebook né suas redes sociais aí né enfim qualquer coisa que vocês tiverem fazer na internet pode usar também o cripto tab que ele vai conseguir vai acabar gerando muito mais tráfego para ganhar game ok eu vou fechar o cripto tab aqui para não atrapalhar na gravação tá ele vai rendendo aqui tá não sei quanto que tava tá 166 23 vamos ver se aumentou um pouquinho não deve ter aumentado porque eu desliguei ele né e não não aumentou nada não tá então agora tem mais tem uma outra dica que eu posso passar para vocês como eu falei no início que o randeguei os programas parecido com ele trabalham com o nosso tráfego né de internet né os nossos dados quanto mais dados a gente gerar né quanto mais tráfego a gente gerar ele vai pagar melhor ok essas abelhinhas vão encher muito mais a colmeia delas aqui vai gerar ponto para a gente e como eu falei já fiz o teste né tá comprovado aqui ó que melhorou hoje né ontem assim três dias atrás eu não usei e usei dia quatro e hoje também é bem melhor né então vamos ver aqui ó é aliás eu tenho outro computador ligado tá galera se vocês tiverem mais computador ligado melhor ainda tá é legal em ip diferente né vocês podem pedir aí para seus parentes aí deixar instalar o randegue na sua conta né e ganhar mais com isso eu só tenho dois tá esses outros aqui estão desligados e é no mesmo ip geralmente não funciona para mim tá bom então é a outra dica é a seguinte vocês então como a gente precisa gerar tráfego a gente também pode fazer download ok download de aplicativo que vocês quiserem aí ok e eu uso normalmente eu uso o torrent né o o micro torrent que a letrinha né para quem quiser for quem quem chegar para me corrigir a letrinha aqui na frente aqui do torrent é um micro né um cara que tem micro então micro torrent mas a gente pode falar o torrent ou torrent beleza então a gente pode usar ele para gerar tráfego também como a gente vai baixar torrent né então vocês podem baixar o que vocês quiserem aí ok então por exemplo eu tô aqui no site eu não vou só falar o nome do site tá galera estou aqui no site aqui e eu posso fazer uma busca aqui por exemplo vídeo vamos baixar um vídeo do Queen vamos ver se a gente tem um vídeo do Queen né um clipe né alguma coisa assim por exemplo a Queen great hit blá 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 3 CD vai vir CD né mas a gente vai baixar assim mesmo tá então então para quem nunca mexeu no torrent né é assim você clica eu tô mostrando aqui no nesse site tá que ele tá mais fácil de abrir e clique em get distorrent aqui né e clica se você tiver com o programa fechado ele vai abrir porque tá pedindo aqui ó né abrir torrente você clica em abrir e ele vai abrir o torrente você confirma já aqui mas cuidado com que vocês vão baixar aqui tá galera e vocês podem aproveitar né né unir no útil ao lucrativo né pode baixar aí para os seus programas aí seus games preferidos aí tal vocês podem baixar bastante coisa por esse site aqui ou entrar na internet aí procurar né em algum lugar aí ó procura usar por exemplo games torrente e faz a busca tá foto shop torrente e faz a busca não vou abrir para não aparecer para não expor né outros links aqui tá e nesse site né quando é por site é geralmente vocês encontram aquele negócio né de muito muita propaganda vocês vão pular uma janela por uma janela até conseguir abrir o arquivo de torrente tá né clicar lá no magnetic link né para abrir o torrente né e tem que procurar galera tem que ter paciência para se for por esse site vocês vão achar desse jeito ok mas aqui nesse site é legal né só toma cuidado com que vocês vão baixar tá olha direitinho aí com antivírus atualizados atualizado tudo certinho beleza então fazendo isso o torrente lá ele tá baixando ó a minha internet galera de 50 mega tá e eu já tô conseguindo na metade aqui ó também não tem muita deixa eu ver qual que é o tamanho dele a 599 529 mega são cds são três cds ok e nem dvd porque eu pensei que vai conseguir baixar filme né ou na verdade são cd de clipe né em outros formatos além de dvd tá outra coisa queria avisar aqui já agora galera é sobre filme vocês podem baixar filme na internet mas tem um seguinte eu vou mostrar aqui no meu site no meu blog eu vou deixar o link do blog na descrição desse vídeo para vocês vocês entrarem e clicar né e virem aqui para baixar os programas aqui tá aqui no meu blog eu já deixei avisado no e torrente você pode baixar game software e outras mídias não aconselho baixar filmes pois você pode ser rastreado e ser multado por isso tá acontecendo isso mesmo galera muita gente aí tá tá recebendo aí uma notificação notificação né de que judicial né alguma coisa judicial assim que foi rastreado né que tava baixando filme e tava comercializando por exemplo distribuindo e tal né mesmo você usando o torrente para baixar o filme a lei no brasil fala que você pode baixar o filme o que você quiser para consumo próprio você não pode enviar o seu vídeo por exemplo seu seu filme que você baixou você não pode enviar seus amigos aí porque o rastreio lá né ele vai configurar como se você tivesse fazendo um comércio né como se você tivesse distribuindo ganhando dinheiro em cima disso não adianta você falar que não tava fazendo isso não tem como você provar que não tava né e então usando o torrente por exemplo tá vendo que ele acabou aqui o download ele tá escrito aqui semear né não tá falando nada sobre música só tá falando sobre vídeos né o lance ali da do rastreio né são são certas produtoras aí que estão exigindo seus direitos tá eles estão colocando bastante rastreadores na internet para pegar quem tiver comercializando né na forma pirata né então tá vendo que tá escrito semear aqui quando você baixar um vídeo para um filme né que recente recém lançado aí por exemplo né que mais risco ainda de você ser multado quando você clicar aqui baixar colocar na lista ele vai acabar ou talvez na hora que tiver baixando já ele vai estar semeando quando ele estiver semeando o algoritmo lá do rastreio vai pensar que você tá vendendo tá então não usa né para baixar vídeo aqui ok para baixar filme se você tiver baixando aqui tiver baixado vários filmes aqui você deleta tá você vem lá e remove ele vai sair da lista do torrente aqui mas vai ficar nas suas partes no computador então nunca deixa arquivos aqui principalmente de filmes tá a plataforma torrent né na comunidade torrent fala que quanto mais aqui você deixar aqui semeando mais rápido você vai baixar arquivos no caso não deixa filme pode deixar outros arquivos menos filme está e ainda tem direitos autorais beleza então fazendo isso né com a dica ali do cripto tab e do e do o torrente né fica aqui na galera do torrente vocês vão conseguir mais tráfego né aqui não vai ninguém quanto que tá aqui um 166 em três vezes melhorou alguma coisinha não vai melhorar em minutos na galera mas tá 163 23 foi para 169 55 tá vendo que funciona né eu vou mexer um pouquinho no torrente já deu uma roupada aqui então eu acho que essa é a melhor estratégia galera vocês usando o cripto tab além de vocês conseguirem ganhar mais no reneguem vocês podem ganhar sua criptomoeda lá né e quando chegar em em mil satoshi você pode sacar para sua carteira de Bitcoin né e e usar aqui né o torrente né e você consegue ganhar mais né ganhando mais na jump na na né que também é uma outra criptomoeda que vocês vão acumular os valores aí e consegui sacar aí do jeito que eu mostrei nos vídeos anteriores beleza galera quando mais um pedido galera quando vocês entrarem no meu site aqui no meu meu blog talvez apareça uma tela aí para vocês fecharem tá é normal tá de 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 plataformas eu não consegui ser ainda monetizado pela decência então eu coloquei alguns anúncios aqui né então não tem nada não tem nenhum problema com esses anúncios tá se abrir uma tela para vocês permitirem vocês não precisam permitir né só sair fora e voltar no blog se vocês clicarem num desses anúncios anúncios aqui vocês não precisam comprar nada é só clicar que vocês vão tá me ajudando a monetizar esse blog aqui tá que o anúncio paga mais quando alguém clica beleza então e aí tem outras coisas aqui o último vídeo que eu fiz foi do proxy pack que tô a gente tá testando ainda né para ver se vai render o pacote stream ok e essas outras redes aqui que também ganham com tráfico de internet ok então então galera a dica é essa né essa nova estratégia aí que aliás não é minha né eu pesquisei aí por aí né e junto eu consegui fazer né junto com outras dicas eu consegui fazer essa estratégia aqui ok então é isso galera obrigado por esse mais esse vídeo até o próximo vídeo valeu galera até mais